Estava mudo. Pois é, tem uma coisa que a gente tem que deixar aqui muito clara para quem está nos ouvindo, é que o agente aduaneiro, a autoridade aduaneira, está cumprindo uma regra, que não foi ele quem criou. E quando a gente está falando em multa, isso vem de uma lei e está num decreto, ou seja, foi o poder legislativo quem criou isso. Mas tem algumas distorções aos olhos dos operadores que é o nível de subjetividade que se tem em alguma coisa e que fica impossível de não acreditar que isso foi proposital. Não sei em que nível, se dolo ou não, mas é a situação da não objetividade. Eu vou dar o exemplo do artigo 711, que é aquilo que cabe uma live, duas lives, três podcasts, quantos podcasts, só para falar desse artigo 711 do regulamento aduaneiro, no ponto em que ele fala de omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta a informação. Isso, aos olhos de muita gente, e eu concordo com essa tese, diz que é subjetivo demais e coloca uma importância demasiada nas mãos do auditor fiscal. Porque eu acho que esse é um caso bem atípico, mas que vale a pena ser tratado, que é o seguinte, o que é inexato ou incompleto na forma de você dar os dados. Como sair dessa, digamos, não vou dizer pegadinha, mas como sair desse problema? É, assim, não tem como sair. Tem como evitar, na verdade, tem como discutir. Vamos lá. Sem dúvida, eu concordo com absolutamente tudo que você disse agora. O 711 do regulamento aduaneiro é um exemplo, ao deixar de definir aquelas expressões, em especial aquelas expressões, quando ele fala em prestar informação inexata ou informação incompleta, ele não define o que é informação inexata, o que é o inexato, o que é o incompleto. E aí, sem dúvida nenhuma, ele coloca nas mãos da autoridade fiscal uma grande margem de subjetividade para aplicar esse artigo e, enfim, aplicar, estabelecer uma multa e uma sanção contra o importador. O direito, ele faz isso, inclusive, em várias outras situações. Deixa aberto o texto, né, para fins de aplicação subjetiva. Um exemplo disso é quando o direito trata do adquirente de boa-fé e a manutenção e a possibilidade de manutenção de crédito de ICMS relacionados a notas fiscais emitidas por empresas declaradas inidôneas. O que é esse adquirente de boa-fé? Novamente, está na mão do fiscal ali que vai aplicar, nesse primeiro momento, que vai aplicar a legislação e vai entender se ele mantém ou não esse crédito, definir se o agente ali que ele está fiscalizando, né, se o adquirente que ele está fiscalizando é um agente de boa-fé, é um adquirente de boa-fé. Bom, o ponto fundamental nessas questões que abrem margem a discussões e subjetividades de ambas as partes, da parte do fiscal lavrando o alto de infração e da parte do contribuinte também decidindo se ele, se a informação para ele está ou não incompleta, essa subjetividade é de ambas as partes, né, é um texto aberto, é um texto de lei aberto, o ponto fundamental aqui é a necessidade de, mais uma vez, a obrigação de motivação dos atos administrativos. Então, a administração, os agentes, os fiscais, os agentes administrativos, eles são obrigados por lei a expor os fundamentos em que estão embasados para aplicar essa sanção do 711. Não se trata só de apontar o dispositivo, né, de fundamentar, que a gente chama de, de apresentar o fundamento legal, que é apontar o dispositivo, no caso, o 711. Mas ele está obrigado a indicar de forma expressa qual foi a informação inexata ou incompleta, ou aonde que se, aonde que ele identificou a inexatidão ou a incompletude. E por isso que ele está punindo. Isso é uma obrigação do fiscal. Isso está no artigo 50, por exemplo, só para citar, está no artigo 50, inciso 2, da lei 9784, de 99, que regula o processo administrativo federal, por exemplo, mas também está indiretamente em vários dispositivos constitucionais. Na prática, o que a gente presencia é a arbitrariedade da imposição de multa, normalmente é uma arbitrariedade, então, sem essa fundamentação exigida do ato, essa motivação, fundamentação exigida do ato administrativo, e por parte do contribuinte, por parte do importador, uma subordinação. Então, que faz aquela conta rápida do custo versus o benefício de discutir aquela multa, e acaba por pagar. Então, dessa forma, eu também reforço o comportamento arbitrário do fiscal, que não se sente obrigado a fundamentar em outras autuações, e aí vira esse ciclo que vivenciamos, né? Eu faço aquela conta rápida de padaria, quanto custa eu liberar, eu brigar, quanto custa eu liberar e pagar essa multa, pago, muitas vezes, essa multa, libero a mercadoria, e reforço o comportamento do fiscal nessas arbitrariedades, que, no caso, é deixar de fundamentar, deixar de justificar. Outra arbitrariedade em muitas situações que eu mesmo presencio está ligada à classificação fiscal. Você vê que o importador, com bastante razão, tem um medo enorme da dor de cabeça que a classificação fiscal pode trazer para ele. Porque, durante o despacho do Aneiro, quem dá a última palavra na classificação é o auditor fiscal, que usa o seu poder para reter a mercadoria, e, com isso, gera mais custos. Olhando pelo processo de prevenção, como é que o importador pode não entrar nessa ciranda em que o problema vai acontecer lá na frente, como, antes de tudo acontecer, ele pode evitar essas dores de cabeça e, em muitas situações, esta arbitrariedade da fiscalização ao discordar da sua classificação ali? Bom, existem várias formas. A prevenção é sempre o... é aquele ditado, né? A prevenção é sempre o melhor remédio. Clichê, mas é um ditado factível, né? E tem muitas formas de muitas ações, de muitas surpresas no comércio exterior. No caso, por exemplo, da classificação fiscal, que é um tema que muito me agrada e que eu trabalho bastante, o que eu sinto é o seguinte. Como que hoje, muito menos, mas, no passado, como que as empresas classificavam os produtos? Ah, meu remetente, né? Meu... Quem me enviou essa mercadoria classificou dessa forma, então, é essa classificação que eu vou adotar aqui. Então, tomava... A primeira... A primeira solução para classificar um produto era ver qual é... Como esse produto vinha sendo classificado. Da forma como classificou lá, presumia-se como correto e classificava-se aqui, né? Ou classifica-se ainda, porque muitas empresas ainda agem dessa forma. Ou então, liga para o despachante aduaneiro, né, Carlos? Qual que é a classificação aí que eu ponho nessa mercado? Põe aí qual que é a classificação, né? Joga a batata quente no colo do despachante aduaneiro. Assim, muito pouco, até muito pouco tempo atrás, as empresas se preocupavam em confirmar se a classificação... A classificação fiscal, em outras palavras, a classificação fiscal era um aspecto do processo todo da empresa, um aspecto a ser considerado. Ou era o do remetente da mercadoria, ou era aquela que o despachante aduaneiro colocava. E aí, esse cenário vem mudando. Porque a Receita Federal, por meio de inúmeros sistemas de sistemas de informatização, de sistemas de inteligência artificial, consegue hoje detectar erros de forma muito mais fácil, com muito menos fiscalizações em loco, por exemplo, ela consegue desvios de classificação, ela consegue detectar desvios de classificação. Certo, e qual é a medida? Qual a prevenção? Como evitar isso? Que é a pergunta que você me fez. Obviamente, é você estar certo da classificação que você está trazendo. E aí, você poderia me perguntar, bom, se eu tenho certeza da classificação, eu não vou sofrer nenhuma fiscalização? Eu te respondo, não, não tem nada que garanta que você, estando certo da classificação do seu produto, o seu produto não cairá num canal vermelho ou, desembaraçado, não sofrerá uma revisão aduaneira. Não tem nada que lhe garanta. Mas, você tendo argumentos no momento em que esse produto, essa mercadoria, essa declaração de importação, por exemplo, ela cai em canal vermelho, você tendo um laudo que traga informações, por exemplo, da classificação do mesmo produto já decidido em países da Europa, que são as decisões de classificação emitidas pela União Europeia, ou você tendo um posicionamento dos Estados Unidos sobre essa classificação daquele produto, por certo que se você apresenta um documento desse, ou um próprio laudo de classificação, embasado com essas informações, você apresenta essa informação, esse laudo, esses documentos para um fiscal, no mínimo, você complica a vida do fiscal, porque ele pode estar certo que ele vai te autuar, ele pode olhar para aquela mercadoria e já saber que aquela mercadoria, a fórmula química daquela mercadoria é só de olhar, mas se você devolve num primeiro questionamento dele, se você devolve todas essas informações, no mínimo, você complica, dificulta a vida dele em tentar reclassificar essa mercadoria. Então, isso sim, sem dúvida, isso é uma prevenção, sem dúvida, isso é, essa pré-ação do contribuinte é uma prevenção, porque, diferentemente, nesse mesmo exemplo, um contribuinte desprecavido cai em canal vermelho e ele é questionado por que adotou, ele provavelmente, o despachante vai ligar para ele e dizer, por que que a gente, por que que você colocou essa classificação, o fiscal está questionando, ele vai dizer, ah, eu coloquei porque meu remetente manda essa classificação e essa não é a resposta que a gente vai colocar lá para o fiscal, né, então, assim, é óbvio que eu tenho uma disparidade aí de ação entre, entre essas, entre esse contribuinte precavido e o contribuinte que está adotando a classificação que o remetente, por exemplo, lhe encaminhou. Tchau, 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 tchau.